ESBM Caminhos da Aprovação, com Everton de Davi. Vamos seguir então galera, não perde a concentração, não perde o foco, vamos seguir então aqui resolvendo mais algumas questões e já analisando a legislação institucional da Brigada Militar. Agora com questões do concurso de 2017. Primeiramente, tivemos o concurso de 2017 e depois em 2022. Então o penúltimo concurso para o cargo de soldado da Brigada Militar, também realizado pela Banca Fundatec. Ou seja, se o próximo for da Banca Fundatec, a gente já consegue ter um bom parâmetro de como eles cobram a legislação institucional. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu já falei bastante no vídeo anterior, então agora a gente tem que ser bem objetivo. Vamos lá. Questão 14 então perguntou o seguinte. Segundo a Lei Complementar 10.992, não foi cobrada em 2022, mas foi cobrada em 2017. Para a promoção ao posto de major, o ocupante do posto de capitão deverá ter prestado serviço em órgãos de execução por um período consecutivo ou não, de no mínimo três anos e ter concluído com aprovação o curso. Olha só, deu várias informações corretas, mas agora ela está me perguntando qual é o curso. Qual é o curso? Lembra o que eu falei para vocês? Para ingressar na Brigada Militar, então... Nós fazemos o CBF PM. O cargo de soldado, então, será esse aqui. Porém, depois, pessoal, na Brigada Militar, existe a ascensão funcional. Vai existir, então, as promoções. O soldado vai querer virar sargento, o sargento vai querer virar tenente, o capitão vai querer virar major, o major vai querer virar tenente coronel e o tenente coronel vai querer, por óbvio, querer virar coronel. Então, essa sequência, lógico, a gente chama de ascensão funcional. Só que para cada promoção dessas, para quem não tem essa familiaridade com o conteúdo, para cada formação dessa, para cada ascensão dessa, nós temos um respectivo curso. Alguns serão concursos, que é o caso do CBF PM, que é o que vocês estão estudando. E nós temos também o CS PM, que também vai habilitar, então, aí, para o posto de capitão. Então, é o curso superior de Polícia Militar. Então, esses aqui são concursos. Só que nós teremos também cursos, apenas cursos internos. Teremos algumas nomenclaturas para os cursos. E essa questão, ela está perguntando isso. Está lá, na 10992. Lembra que eu falei da carreira da Brigada Militar? Então, está na 10992. E o cara que é concurseiro, quer passar na Brigada Militar, vai ter que ler a 10992. Vai ter que fazer questões da 10992. Vai ter que fazer resumo, vai ter que fazer mapa mental. Vai ter que fazer revisão. Todo esse combo aí, né, sobre essa legislação. Então, vamos lá. Quem já leu, quem já teve algum contato com a 10992, vai conseguir tirar de letra. Mas, para quem nunca viu, galera, isso aqui é uma questão difícil e fácil ao mesmo tempo. Porque, para quem já leu, é fácil. Para quem já tem contato, é fácil. Mas, para quem não leu, cara, como é que eu vou saber que o curso superior de defesa, de formação de oficiais não é o de, para o posto de major? Como é que eu vou saber que o curso de especialização de políticas e gestão de segurança não é o de major? Pode ser os dois. Pode ser a C. Então, por isso é importante fazer essa leitura. Olha só. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, nós temos como gabarito a nossa letra C. Porque, como eu falei para vocês, não adianta a gente ficar aqui, não é que nenhuma outra legislação, que eu venho aqui e vou eliminando, né, pá, pá, pá. Cara, isso aqui é saber. O curso de formação de oficiais, ele não existe. Agora nós temos o CSPM. Curso superior de defesa pessoal não habilita a nenhum... Claro, esse aqui dava para eliminar, né? Mas ele não habilita para nenhuma promoção na brigada. O tático antibomba e antissequestro também não, né? A gente já conseguiria eliminar isso aqui. Mas, de igual forma, a gente ficaria com esses dois. Pô, é o curso avançado de administração policial militar ou é o curso de especialização em políticas de gestão de segurança pública? Vou dizer para vocês. Até a gente, às vezes, integrante da brigada militar, talvez vá ficar na dúvida. Então, por isso que a gente tem que sempre relembrar. Aqui, então, como eu falei para vocês, a gente corta, corta, corta e acaba ficando mais com esses dois aqui, que são de verdade, né? Existem de verdade. Mas, ao posto de major, que é o que a questão está perguntando, é a letra C, curso avançado em administração policial militar. Ou seja, o capitão vai ter que ter três anos ali de serviço em unidades de execução mais a aprovação nesse curso aí, então, curso avançado de administração policial militar. Como prevê, então, o artigo 5º, parágrafo 1º da 10.992. Para a promoção ao posto de major, o ocupante do posto de capitão deverá, não é uma possibilidade, é um dever, ter prestado serviço em órgãos de execução por um período consecutivo ou não de, no mínimo, três anos. Isso aqui pode ser cobrado perguntando quantos anos, né? no próximo concurso. E ter concluído com a aprovação o CAAPM, que a gente chama, né? CAAPM, curso avançado de administração policial militar. Então, primeira questão, gabarito C. Olha só. Lembra que lá, no vídeo anterior, eu falei sobre círculos hierárquicos, foi cobrado, né? Numa alternativa de uma questão sobre círculos hierárquicos. Foi cobrado também em 2017, então, é um conteúdo importante. Então, se você não entendeu ainda sobre círculos hierárquicos, faz um resumão, dá uma intensificada aí e entende de uma vez por todas. É um pouquinho complicado para quem nunca teve contato? É. O da Brigada ali também é um pouco confuso, mas a gente vai tirar as suas dúvidas. Se porventura ficar alguma dúvida, nos chame. Mas a questão, então, aqui está perguntando. Segundo a 10.990, círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre servidores militares de mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo, tá? Aquele baita texto para cansar. Nesse contexto, relacione a coluna 1 com a coluna 2, no que tange aos postos e graduações dos ciclos. Então, essa aqui é outra, que pá, se o cara já teve contato com o militarismo, o cara vai conseguir resolver. Em partes, pode ficar com a dúvida. Mas para quem nunca teve contato, para quem não tem um familiar na brigada, para quem não serviu, é totalmente diferente, totalmente distinto. Então, é necessário ler. Vamos lá, vamos resolver. Coronel, ele é um oficial superior, ele é um oficial intermediário ou ele é um oficial subalterno? Cara, o coronel é o maior posto da brigada. Então, com certeza das três aqui, ele é número 1, é superior. O major, ele não é a mais top, é o coronel, depois o tenente coronel, depois o major, numa ordem decrescente. Mas ele também é superior ainda. Então, aqui, fica 1 também. Capitão, quem que é o capitão? O capitão é intermediário. Ele é, ele não é o mais baixo dos oficiais, mas também não é superior. O superior começa a partir de major. Então, o capitão, foi esse intermediário. E daí, só sobra aqui, então, o subalterno para o primeiro tenente. Qual a opção nós temos aqui que se enquadra exatamente nisso que a gente preencheu? Alternativa B. Então, mais uma questão sobre círculos hierárquicos. Lembro, caiu em 2017, caiu em 2022. Vai cair no próximo? Não sabemos. Mas é um conteúdo relevante. Caiu em dois concursos. Já vi cair também, se eu não estou enganado, em processo seletivo interno. Então, é importante. Está aqui o nosso gabarito. E aqui temos um resuminho. Olha só, como eu falei para vocês, temos dois principais círculos hierárquicos. Os oficiais e as praças. Oficiais e praças. Tá? Daí, eles vão se subdividir. Os oficiais em oficial superior, oficiais intermediários e oficiais subalternos. Quem é que compõe cada círculo desse? Superior, coronel, tenente coronel e major. Intermediário, capitão, oficiais subalternos, primeiro tenente. Isso aqui eu já comento o que que é. As praças. Quais serão os círculos hierárquicos? Círculos de sargentos e os de soldados, né? Pra quem vem do mundo militar federal, ou seja, as nossas forças armadas, exército, marinha e aeronáutica, é diferente. Na brigada, nós não temos a graduação de cabo e nem de terceiro sargento e nem de subtenente. Nós temos apenas soldado, segundo sargento e primeiro sargento. Então, estes, essas graduações, elas irão compor o círculo hierárquico das praças, ok? Pessoal, isso é círculo hierárquico. Agora, a 10.990 também traz um outro conteúdo que é relacionado a isso, mas fala em carreiras. Escrevi aqui, ó. Carreiras. Por quê? Porque o soldado, ao mesmo tempo que ele é do círculo das praças, que ele é do círculo dos soldados, né? Ele é da carreira de nível médio. E daí você pode me perguntar, não, mas eu ouvi falar que agora o soldado vai precisar de nível superior para ser soldado também. Tu tá certo. É verdade. Essa informação é verídica, né? Uma lei de 2022, né? Uma atualização, então, da 10.990, da 10.992, determinou que sim, para ingressar agora como soldado, será de nível superior. Mas, isso é a partir de julho de 2027. Então, por enquanto, se o concurso não saiu até 2027, as pessoas, vou botar aqui, 2027, julho, se eu não me engano, julho ou julho, as pessoas que forem de nível médio poderão fazer ainda concurso para soldado da Brigada Militar. Após 2027, não vai ser mais nível médio, então vai ser nível superior. se a legislação vai mudar, eu não sei, mas por hora, né? Ela continua dizendo, então, que o soldado, né? Os sargentos são da carreira de nível médio. E olha só que confusão. Por quê? Porque o tenente, né? Ele é da carreira de nível médio também. Carreira nível médio. É um pouquinho confuso. Por quê? Porque ele é dos oficiais, mas ele entrou como soldado, depois ele foi promovido a sargento, segundo sargento, primeiro sargento, e depois a primeiro tenente. Então, ele segue sendo da carreira de nível médio, olha só, mesmo sendo um oficial subalterno. Já os demais oficiais são da carreira de nível superior, olha só. Por quê? Porque o capitão, ele já precisa da graduação em direito, né? Para ingressar no CSPM, ele já precisa ser formado em direito para fazer, para prestar o concurso ao cargo de capitão. Então, todos esses demais aqui serão da carreira de nível superior. Me fiz entender? Creio que sim. Aqui o mapinha mental, aqui o resuminho, né? Eu tentei deixar o mais claro possível. Vamos lá para mais uma questão. Vamos lá. Agora aqui a gente tem que preencher, né? Vocês podem perceber, eu vou fazer mais uma vez essa observação, mas só para lembrar, olha só, a banca cobrou literalidade da lei, principalmente legislação institucional, é literalidade. É alguma coisa para completar, uma lacuna para completar, é um numerozinho para completar também, associar as colunas, né? É letra fria também, perguntando sobre nomenclaturas. Então, assim, legislação institucional, pessoal, não adianta, não tem como fugir, é letra fria, ou seja, tem que ler, tem que fazer os resumos, tem que fazer esses mapinhas mentais e botar na cabeça, memorizar isso, até o talo. Então, é isso. Então, a nossa terceira questão de 2017, de direito institucional, ela está perguntando o seguinte, ela está colocando o seguinte, a lei complementar 10.990 estipula que, daí ela traz um extrato da lei para a gente preencher corretamente. o que que é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o servidor militar é investido legalmente quando conduz homens, olha só, vou anotando aqui pistas, se eu não ler, se eu não li a lei ou não lembro, eu vou anotando pistas para tentar eliminar depois. Quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar sendo vinculado ao grau hierárquico e é constituído de prerrogativa impessoal em cujo exercício o servidor militar se define e se caracteriza como chefe, se caracteriza como chefe. O que que é isso aí? Ordem, comando, chefia, supervisão, hierarquia? Hierarquia não é, porque aqui falou que é vinculado ao grau hierárquico, mas não é hierarquia. Supervisão, acho que supervisão seria mais uma função. ordem, acho que também não. Então a gente já consegue eliminar aqui alguma coisa, mas pode ser comando, pode ser chefia, para quem não leu, para quem está fazendo por eliminação. Vamos analisar o segundo. Já há, decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da brigada militar e não afeta a dignidade pessoal do serviço, do servidor militar. O que que pode ser isso? A hierarquia ou a subordinação? Subordinação, né? Decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da brigada militar. A subordinação, ela vai decorrer da hierarquia. Por quê? Porque nós temos uma hierarquia. Aquilo que eu mostrei para vocês, o cara vai subindo do soldado, até o sargento, para o tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Isso é hierarquia. Já a subordinação, eu ser subordinado a alguém, decorre dessa hierarquia. Se tem alguém acima de mim, eu vou ser subordinado a ele, né? Eu vou ser, eu vou obedecer a ele, eu vou acatar as ordens dele. Então, é isso. Gabarito, então, letra B. Está lá no artigo 32 e 33 da nossa 10.990. Olha só. Traz a definição de comando, traz a definição de subordinação, né? E o 34 vai dizer o seguinte, cabe ao servidor militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Então, o servidor militar, ele tem uma responsabilidade dupla. Tanto o que manda, eu posso tanto, às vezes, ser um superior e hierárquico e determinar alguma coisa e por essas ordens eu vou ser responsável também, mas eu posso ser também o executor, o cara que vai ser subordinado e vai executar alguma ordem. Então, também vou me responsabilizar. Então, é isso. Pessoal, vamos para, então, a última questão para nós finalizarmos esse bloco. Eu tenho certeza que quem prestou atenção em todas as questões aí conseguiu fazer alguma anotação, conseguiu extrair conteúdo, porque como eu falo para vocês, a realização de questões, a realização de exercícios, não é só a realização de exercícios. Se a gente analisar da maneira que eu estou tentando fazer aqui, analisando o que está certo, o que está errado, cara, você aprende muito, você fixa o conteúdo, você relembra aquilo que você já leu lá na lei. Então, é importantíssimo fazer esse exercício. Se vocês ainda não fazem, olha, adotem essa prática. Vamos lá, última questão então. De acordo com o Estatuto dos Servidores Militares, a situação transitória na qual o servidor militar dá ativa, situação transitória na qual o servidor militar dá ativa, ou seja, aquele que está na ativa, não é o aposentado ainda, não está na reserva ou não é reformado, ele está na ativa, está trabalhando, deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Qual que é essa situação transitória que o da ativa fica fora da escala hierárquica permanecendo sem número? Qual? Agregação? Deserção? Excedente? Desaparecido? Licenciado? É outra questão fácil, porém difícil. Fácil para quem já teve contato, para quem vive no meio militar, para quem já leu a lei, mas difícil para quem chegou aqui de primeira vista e nunca viu essa definição. Então, o que pode ser? Qual o teu chute? O que tu chutaria nessa aqui se tu não sabe? Deserção? Pô, deserção não, deserção, já ouvi falar que o cara que é desertor ele fica um tempo sem comparecer, eu acho que é oito dias, e daí ele é considerado desertor, então ele sai da situação ativa, cada um faz a sua análise, as suas eliminações, mas o gabarito é este aqui. Nosso gabarito é a agregação. A agregação, lá no artigo 92, traz exatamente aquilo ali, a situação transitória onde o militar da ativa permanece fora da hierarquia, fora do seu grau hierárquico, e permanece sem número. Então, a própria 10.990 vai trazer as situações que levarão esse militar à agregação, é pertinente você dar uma estudada lá pelo artigo 92 em diante, mas por que que não é deserção? O que que é a deserção? A deserção acarreta a interrupção do serviço ativo, né, ela vai ter como consequência a demissão ex-oficio para o oficial ou a exclusão do serviço ativo para a praça. Então, demissão oficial e exclusão para a praça. E por que que, o que que caracteriza a deserção? É se o servidor militar, ele fica mais de oito dias, né, sem comparecer ao seu local de trabalho, né, permanece mais de oito dias sem trabalhar, vai ser considerado desertor. O excedente, o que que é o excedente? É tendo cessado a agregação, o cara volta, né, agora, ba, cessou a agregação, os motivos que deram a agregação, ele tem que voltar, só que a vaga dele já foi preenchida, então ele vai ficar excedente, o nome já, já diz, né. Então, tendo cessado os motivos que determinou a agregação, reverte ao respectivo quadro, estando este com o seu efetivo completo. Digamos que o cara ficou agregado, teve um novo concurso da brigada, preencheu todas as vagas que tem de soldado da brigada, é bem difícil, mas digamos que isso aconteça, ele vai ficar o que? Vai ficar excedente, tá? Desaparecido, servidor militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço em viagem, em operação policial militar ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de oito dias. Então, aqui o desaparecido também é mais de oito dias, mas percebam, ele está em serviço, está em viagem, está em operação policial militar. E o licenciado, o servidor militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. Então, o licenciado é quando o cara também é mandado embora. Então, ele é definitivamente mandado embora, ele não pode retornar depois. Então, não é uma situação transitória. Então, está lá o nosso gabarito, artigo 92, agregação à situação transitória, na qual o servidor militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Ok? Pessoal, então, por hoje era isso, a gente tenta não fazer encontros muito demorados, muito extensos, para que o conteúdo de fato fique agradável, fique tranquilo de se absorver. Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço por terem confiado aqui no meu trabalho, espero de verdade ter ajudado vocês na sua preparação. Vou ratificar aqui o meu arroba, sou o Everton de Davi lá no Instagram, para quem quiser seguir, para quem quiser interagir, trocar uma ideia, tirar dúvidas, também tem o arroba da ESBM, sigam lá, interajam com as nossas redes sociais. E por hoje era isso, nos vemos nos próximos encontros, eu desejo a vocês força, coragem, vigor na sua preparação, tenham sempre em mente a família de vocês, os amigos de vocês, aquelas pessoas que, de alguma forma, merecem o seu esforço e merecem que você ali na frente seja aprovado e dê uma vida de melhor qualidade para elas. Então, sucesso pessoal, bons estudos e nos vemos em breve. ESB, realizando sonhos, construindo, o futuro.